Música Boa noite a todos Boa noite Então hoje 19 de fevereiro de 2018 Nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita Nós estamos estudando a revista de 1859 Estamos no mês de janeiro Esse material está sendo conduzido pela nossa irmã Amita E a nossa irmã Carla Vamos fazer a nossa prece? Amigos Jesus Queremos te agradecer essa oportunidade De estarmos aqui reunidos Para estudar a revista Espírita Que tão amorosamente, caprichosamente Allan Kardec se dispôs a escrever ano a ano, mês a mês Ajuda-nos Jesus a entendermos esse material E colocarmos os seus ensinamentos, os seus conselhos Em nossa vida diária Para retificarmos e melhorarmos a nossa conduta no dia a dia E ajuda-nos a ficarmos contigo Porque tu sempre está conosco Hoje e sempre Que assim sim Nós estamos ainda lendo Continuando O Allan Kardec está falando sobre as qualidades mediúnicas do Sr. Adre Esse é o segundo O segundo artigo que ele escreve sobre o Sr. Adre Na revista Espírita de dezembro de 1858 Ele escreveu E agora ele está falando de novo Uma das características do médium Adre É o que Kardec percebeu Se nós voltarmos um pouquinho Ele vai dizer assim Olha Nós já tínhamos observado Numa porção de casos particulares Sobretudo no estado sonambúlico O fenômeno das aparições é hoje um fato comprovado E podemos dizer frequentemente Sem falar dos numerosos exemplos oferecidos pela história profana E as escrituras sagradas Muitas das que nos foram relatadas Ocorrem pessoalmente com aqueles que nolas informaram Mas quase sempre Esses fatos são fortuitos e acidentais Quem já não viu uma alma, um espírito, uma assombração? Todo mundo tem uma história dessa para contar Kardec No Sr. Adre Ela é permanente Então E ele coloca isso Onde quer que esteja A população oculta Que pulula Que está ali à nossa volta E é visível Sem que ele a chame para nós Ele representa o papel de um vidente Em meio a uma população de cegos Vê esses seres Que poderíamos chamar de Duplicata do gênero humano Indo e vindo Misturando-se em nossas ações E se podemos assim nos exprimir Ocupados em seus negócios Meus irmãos Não existe um espaço vazio Então uma das características do Adre Por isso esses dois artigos Kardec É que não é comum Médio, vidente 24 horas Entendeu? A realidade da visão do Sr. Adre É provada pelo retrato que faz De pessoas que jamais viu Cuja descrição é reconhecida como exata Certamente quando ele descreve Com rigorosa minúcia Os mínimos detalhes de um parente Ou de um amigo Evocados por seu intermédio Temos certeza de que ele vê Por quanto não pode tomar a coisa Como produto da imaginação Entretanto Há pessoas que a prevenção As leva a rejeitar Até mesmo a evidência E o que é mais bizarro Para refutar O que não querem admitir Explicam-no por causas Ainda mais difíceis Que as que lhes são fornecidas Então O que ele fala aqui Que tem pessoas que não acreditam Mesmo ele falando Ele dando provas Da mediunidade dele Igual quando o Chico psicografava As pessoas diziam Que ele captava do ambiente Que ele conseguia Capitava do psiquismo É, do psiquismo Que ele era paranormal E aí é como ele diz Efetuar explicações Até mais difíceis Do que realmente o é Porque quando a pessoa Não quer crer Ela não acredita É, e nessa época Não tinha Facebook Então você imagina O que é evocar alguém Ao qual ele não conhecia E ele ia retratando Detalhadamente O rosto daquela pessoa E naquela época também Além de não ter face Não tinha fotografia Como tem hoje É Se a gente lembrar Lembra que mandaram Pintar naquele outro artigo Ele não conhecia as pessoas A grande maioria das pessoas Que evocavam Ele as via Como a gente vê Uns aos outros aqui E esse era um descuidado De Kardec Quando ele ia fazer a evocação Ele tinha um cuidado De pegar um médico Que não conhecesse A pessoa ao qual seria evocado Ele era muito criterioso Porque ele sabia Que o médico Pode ser algo sugestionado Os retratos do Sr. Adler Todavia Nem sempre são infalíveis Nisso Como em toda ciência Quando se apresenta Uma anomalia É necessário Procurar-lhe a causa Considerando-se Que a causa De uma exceção Frequentemente Confirma a regra Para compreender O fato Não se deve Perder de vista O que a esse respeito Já dissemos Sobre a forma Aparente dos Espíritos Essa forma Depende do Perispírito Cuja natureza Essencialmente Flexível Presta-se A todas as Modificações Que lhe queira Dar o Espírito Deixando O envoltório Material O Espírito Leva consigo O seu invólucro Etéreo Que constitui Outra espécie De corpo Em seu estado Normal Esse corpo Tem a forma Humana Mas não calcada Traço a traço Sobre o que Deixou Especialmente Quando o abandonou Há algum tempo Nos primeiros Instantes Que se seguem A morte E enquanto ainda Existe um laço Entre as duas Existências Maior é a semelhança Essa similitude Porém Apaga-se À medida Que se opera O desprendimento E que o Espírito Se torna Mais estranho Ao seu último Envoltório Pode Entretanto Sempre retomar Essa primeira Aparência Quer pela Fisionomia Quer pelo Vestuário Quando julga O útil Para se fazer Reconhecer Em geral Porém Isso só acontece Em razão De um grande Esforço Da vontade Nada Pois há De surpreender Que em certos Casos A semelhança Pegue Por alguns Detalhes Bastam Os traços Principais Igualmente No médium Essa investigação Não é feita Sem certo Esforço Que se torna Penoso Quando muito Repetido Suas visões Ordinárias Não lhe custam Nenhuma fadiga Desde que Não se apega Senão As generalidades O mesmo O mesmo ocorre Quando vemos Uma multidão Enxergamos Tudo Todos os indivíduos Se destacam Aos nossos olhos Com seus traços Distintos Sem que nenhum Deles Nos impressione Bastante A ponto De podermos Descrever Para precisá-los É necessário Concentrar Nossa atenção Nos íntimos Detalhes Que queremos Analisar Com a só Diferença De que Nas circunstâncias Ordinárias Os olhos Se voltam Sobre uma Forma material Invariável Enquanto na Vidência Eles repousam Sobre uma Forma Essencialmente Móvel Que um Simples Efeito Da vontade Pode modificar Que as vezes Os retratos Do senhor Adem Não combinavam Quando ele Fazia o retrato A pessoa Dizia assim Não, mas ele Não era assim E ele está Explicando Que isso Depende do Perispírito Que é de Natureza Flexível Quando a pessoa Desencarnou Há pouco Tempo Mais semelhança Ela tem Com a última Encarnação O perispírito Dela Quando há Uma razão E com Grande esforço De vontade Para se mostrar Para alguém Ou para se fazer Reconhecido Ele pode tomar A forma Que tinha Antes É o corpo Perispiritual Quando a gente Está estudando O livro Céu e Inferno Que ele vai estudar Os espíritos Felizes Todos falaram De certa forma Que um dos primeiros Movimentos Depois da desencarnação Os espíritos Felizes É a sensação De juventude De rejuvenescimento Muito bom Vocês tem dúvidas Sobre o perispírito Esse corpo Perispiritual Entendemos isso Todos nós O temos Ele Apresenta Quem somos Quanto mais Inferior O espírito Mais grosseiro O perispírito Quanto mais Evoluído O espírito Mais sutil E leve O perispírito Essa é a túnica Nupcial Então Há casos De espíritos Que começam Mesmo encarnados Que são muito perversos Perversidade A maldade E nisso Ela deforma A sua túnica Nupcial Ela deforma O perispírito Vai ficando Uma forma feia Monstruosa Mesmo encarnado Mesmo encarnado Então A gente diz Que a encarnação É uma ilusão A gente não enxerga O que é para enxergar A gente acha Que enxerga tudo Mas não está enxergando A gente acha Que a gente está vivo E na verdade A gente está vivo E está morto Porque vivo Nós estamos Quando estamos No mundo espiritual Que é a nossa realidade Está encarnado É estar morto Porque todos Os nossos sentidos Estão limitados Nós estamos Submetidos A seis Cinco sentidos Não enxergamos tudo Não temos consciência De quem somos Achamos que a vida É de ordem material Então Em verdade Nós estamos mortos Para a vida real Que é a nossa vida espiritual Então Muitos de nós Às vezes Olhamos para o corpinho Ai que lindo Que fofo Que maravilha Mas o perespírito É um monstro Até mau cheiro E tem espíritos Desencarnados Que são tão perversos Que realizam Tanta perversidade Que ela vai Deformando o perespírito E às vezes Virando verdadeiros monstros Alguns entram No processo Que a gente vai chamar De licantropia Vai se animalizando Porque é um animal Em verdade Eu ajo Sobre o meu corpo Pé espiritual A minha mente Ajo sobre o meu corpo Pé espiritual A minha conduta Ajo sobre o meu corpo Pé espiritual Encarnado Desencarnado Todos nós aqui Temos o nosso Corpo Pé espiritual A nossa túnica E a nossa túnica Apresenta quem somos E quando ele fala Aqui dos laços Quem estudou Obreiros da vida eterna Se deparou lá Com as desencarnações E nós espíritas Temos uma atitude Equivocada De lermos um livro E não prestar atenção Nos detalhes Então acaba fazendo Uma interpretação Equivocada E passa Generalizar Então é muito comum Nós acharmos Que todas As desencarnações São acompanhadas E nós estudamos Na obra Obreiros Que não são São raras As desencarnações Acompanhadas Para isso É necessário Mérito Vai no coletivo Vai aguardando Acabar a vitalidade A decomposição É assim Existe um acompanhamento Coletivo Mas não individual Saibamos Pois Tomar as coisas Como elas são Consideremos Em si mesmas E em razão De suas propriedades Não nos esqueçamos De que No espiritismo Absolutamente Não operamos Sobre a matéria inerte Mas sobre Inteligências Dotadas De livre-arbítrio Razão Porque não podemos Submetê-las Ao nosso capricho Nem fazê-las Agir A nossa vontade Como se Movêssemos Num pêndulo Toda vez Que quisermos Tomar Nossas ciências Exatas Como ponto De partida Nas observações Espíritas Perderemos O rumo Eis porque A ciência vulgar É incompetente Nessa questão É exatamente Como se um músico Quisesse julgar A arquitetura Do ponto de vista Musical O espiritismo Nos revela Uma nova ordem De ideias De novas forças De novos elementos Revela-nos Fenômenos Que não se baseiam Em nada Do que conhecemos Saibamos Pois Para julgá-los Despojar-nos Dos preconceitos E de toda A ideia Preconcebida Compreendremos-nos Sobretudo Desta verdade Fora daquilo Que conhecemos Pode existir Outra coisa A não ser Que queiramos Cair Nesse erro Absurdo Fruto do orgulho De que Deus Não tenha mais Segredos Para nós A ciência Estava começando A entrar Nas pesquisas Científicas Nessa época E eles queriam Que uma pesquisa Que fizesse aqui Se repetisse Igualzinho Em todos os lugares E ele está dizendo Nós não estamos Agindo Sobre a matéria Inerte São sobre São inteligências Dotadas de livre-arbítrio Elas não são Os espíritos Não são Nossos empregados Eles não vão Responder ao nosso Bel prazer E conforme Mais adiantado Moralmente O espírito Aí que ele não vai Mesmo fazer O nosso bel prazer Então ele disse Que a gente Não pode submeter Ao nosso capricho Fazer igualzinho Como se faz Com a química Com a biologia Com as outras ciências Que estavam Descontando Nessa época É essa A diferenciação Que ele está fazendo É, o cientista Chegava assim Olha, vamos fazer Vamos fazer Então mexe Essa cadeira agora Ele queria que Na hora que ele quiser Falei Psicografa aí pra mim Psicografa aí Não E não é Se o espírito Não quiser Ele não mexe Entendeu E não escreve Então por isso Que Kardec diz Não é matéria inerte Não é matéria inerte É uma inteligência Dotada de livre-arbítrio Ou seja Se eu quiser Eu faço Se eu não quiser Eu não faço E o fenômeno Não vai acontecer Porque os espíritos Não são empregados Nós Quando nós vamos estudar O livro dos médios Sobre os efeitos físicos Nós vamos perceber Que precisa Primeiro do médio Segundo do espírito Da vontade do espírito Pra fazer E terceiro Que na verdade Seria o primeiro É a permissão de Deus Então quando acontecem Os fenômenos Porque se Deus não permitir Essa força Essa lei Se ele não permitir Não acontece o fenômeno Mesmo tendo Um médio de efeito físico E tendo um espírito Querendo fazer Por quê? Você imagina A quantidade De sapato rebolando Cadeira levantando Porque o que tem De pessoas desencarnando Com ódio De quem ficou Quando acontece Um fenômeno De efeito físico Acho que o primeiro movimento Para quem vive Essa experiência É pensar É com a permissão De Deus E se ele está permitindo Tem uma lição moral Por detrás de tudo isso Entendeu? De acordo com isso Compreende-se Que delicadas influências Podem agir Na produção Dos fenômenos espíritas Mas há outras Que merecem Uma atenção Não menos séria Despojado do corpo terreno O espírito conserva Toda a sua vontade E uma liberdade De pensar Bem maior Que quando vivo Tem suscetibilidades Que dificilmente Compreendemos Aquilo que muitas vezes Nos parece simples E natural O magoa E lhe desagrada Uma pergunta imprópria O choca E o fere Além disso Eles nos mostram A sua independência Deixando de fazer O que queremos Ao passo que Por si mesmos Vez por outra Fazem aquilo Que nem teríamos Pensado em lhes pedir É por essa razão Que os pedidos De provas E de curiosidade São essencialmente Antipático Aos espíritos Que a eles Raramente respondem De maneira satisfatória Sobretudo Os espíritos sérios Jamais se prestam A isso E de modo algum Querem servir De divertimento Concebe-se Pois Que a intenção Pode influir Bastante Sobre a sua Boa vontade De se apresentar Aos olhos De um médium Vidente Sob tal Ou qual aparência E definitivamente Como eles Não assumem Uma determinada Aparência Senão Quando assim Desconvém Só o fazem Quando para isso Existe um motivo Sério E útil Espírito sério E espírito Jamais Evoluído Moralmente Tem disposição Que dificilmente Compreendemos O que para a gente Pode ser nada É como diz aqui Para eles Podem magoar E desagradar E quanto mais A gente quer Se não tiver Um motivo Sério E útil Eles não comparecem Por isso Que também É uma outra coisa Que muito recomenda Nas casas espíritas Não tente fazer Reunião mediúnica Nas suas casas Não tentem Invocar espíritos Geralmente Não vem espírito sério Precisa ter um grupo Sério Moralizado Que estudem As obras Que estudem O evangelho A outra razão Que de certo modo Se liga ao que Poderíamos chamar De fisiologia espírita A visão do espírito Pelo médio Faz-se por uma espécie De irradiação fluídica Que parte do primeiro E se dirige ao segundo O médio Por assim dizer Absorve os raios E os assimila Se estiver sozinho Ou cercado Apenas de pessoas simpáticas Unidas pela intenção E pelo pensamento Aqueles raios Se concentram sobre ele Então A visão é clara Precisa E é em tais circunstâncias Que os retratos Quase sempre São de uma exatidão Notável Se ao contrário Em torno do médio Há influências antipáticas Pensamentos divergentes E hostis Se não há recolhimento Os raios fluídicos Se dispersam E são absorvidos Pelo meio Daí uma espécie De nevoeiro Que se projeta Sobre o espírito Não permitindo Que se lhe distingam Os matizes Tal seria uma luz Com ou sem refletor Outra comparação Menos material Pode ainda nos dar Razão desse fenômeno Sabemos que A verve de um orador É excitada Pela simpatia E pela atenção Do auditório Que ao contrário Se ele for Distraído Pelo barulho Pela desatenção E pela má vontade Seus pensamentos Já não são livres Dispersam-se Afetando seu raciocínio O espírito Que é influenciado Por um meio absorvente Encontra-se No mesmo caso Em vez de dirigir-se A um ponto único Sua irradiação Dissemina-se E perde a força Porque o médio Não enxerga Com os olhos físicos O espírito Emite os raios Se no meio Do ambiente Tiver pensamentos Divergentes Isso dispersa A concentração E os fluidos Dispersam E ele não consegue Ver com grande Nitidez Esse caso aqui Não adentra No caso Do médio Adlin Ele é Médio-vidente E independe Se o outro Está em sintonia Se não está Se estão vibrando Isso aqui é um caso Reunião mediúnica Um grupo Pessoas que têm Uma facilidade No momento Da concentração Poder enxergar E aí ele fala A importância Do que a Bita Estava falando Dessa união Desse grupo Para esse médio No momento Da concentração Ter essa visão De alguns espíritos Entendeu? Ela necessita Se concentrar Porque o que acontece Esse médio aqui Subentende Que é aquele Que enxerga Com psiquismo Não é Tanto é Que ele está De olhos fechados E ele vai Decifrando Verdadeiramente Aquilo ali No caso do Adlin Do nosso Chico Xavier Era com os olhos mesmo Não precisar Entrar em transe Não Tem um dos contos De Chico Que me chamou Muita atenção Um dos Ele passando Para entrar Na casa da prece E aí uma senhora Tentando se aproximar Aquela multidão E ela gritou Chico Mataram a minha filha Ela veio de longe E aí ele virou Olhou para ela Foi até ela Segurou Nas mãos dela E disse bem assim Minha filha Ninguém mata Ninguém Abre aspas Nessas pequenas férias Eu relico Livros mensageiros Quando André Junto com Vicente O outro médico E junto com Alexandre O responsável Foram visitar A casa A instituição A colônia Coordenada por Alfredo E assistido também Por Ismalia Que era esposa De Alfredo André Se surpreendeu Em ver Espíritos armados Com armas de fogo Para defender A instituição E André Perguntou Mas essa arma Mata? E Alfredo Disse Mata Mas como Se eles estão mortos? E aí Alfredo Olhou para ele E disse assim Mas a morte Verdadeiramente Não é uma ilusão? Sempre Quando acaba o corpo Nós morremos A gente continua o que? Vivo Então ou seja Chico então disse Ninguém mata ninguém Ou seja Tua filha não está morta Aí ele diz Ela está aqui Acompanhada da avó Fulana de tal Vamos ver se ela poderá Falar essa mente Isso é o médium vidente Andando no meio da multidão Acordado Lúcido Independente Do que cada um está As considerações Precedentes Devemos acrescentar Outra Cuja importância Será facilmente Compreendida Por todos os que conhecem A marcha Dos fenômenos espíritas Sabe-se que Várias causas Podem impedir Um espírito De acorrer Ao nosso apelo No instante Em que o evocamos Pode estar reencarnado Ou ocupado Em outra parte Ora Entre os espíritos Que se apresentam Quase sempre Simultaneamente Deve um médium Distinguir aquele Que solicitamos E caso aí não esteja Pode tomá-lo Por outro espírito Igualmente simpático A pessoa que evoca Descreve o espírito Que vê Mas nem sempre Pode garantir Se se trata Dessa ou daquela entidade Se entretanto O espírito Que se apresenta É sério Não se enganará Quanto a sua identidade Se o interrogam A respeito Poderá explicar A razão do equívoco E dizer Quem ele é Um espírito Um espírito da segunda ordem Ele pode tomar O nome De um outro espírito Da segunda ordem Nós estudamos isso Em o livro dos médios Tá Mas ele está Na mesma altura Para dar a resposta Por quê? Porque a resposta A qual ele vem dar O ensino A qual ele vem dar Não é de A, B, C ou D O ensino é de quem? É de Deus O ensino é único Entendeu? Vamos finalizar isso aqui Um meio pouco propício Será também prejudicial Mas por outra razão Cada indivíduo tem Por acólitos Companheiros Espíritos que simpatizam Com seus defeitos E com suas qualidades Tais espíritos São bons ou maus Conforme os indivíduos Quanto maior Foram o número De pessoas reunidas Maior será A variedade De espíritos E maiores As possibilidades De encontrar Antipatias Por isso Que as reuniões Mediúnicas Devem ser em grupos O quê? Pequenos Por isso Que nós não temos Médiuns capacitados De fazer trabalhos Em reuniões públicas Como o nosso Chico fazia Você vê Quando ele estava No pinga-fogo Quando solicitaram Para ele fazer Uma psicografia O que ele solicitou Música Uma música Por favor Para que ele Pudesse Se concentrar Melhor E as pessoas Porque imagina A quantidade De vibrações Cada um Mandando Se pôs Numa reunião A pessoas hostis Seja por pensamentos Difamantes Seja pela Leveandade De caráter Seja ainda Por uma Incredulidade Sistemática Por isso mesmo Atrairão Espíritos Pouco Veneto Veneno Que com frequência Entravam As manifestações De toda a natureza Tanto escritas Quanto visuais Daí a necessidade De nos colocarmos Nas mais favoráveis Condições Se quisermos Obter manifestações Sérias Quem quer O fim Quer os meios As manifestações Espíritas Não são Coisas Com as quais Podemos Brincar Impunemente Sede sérias Na mais rigorosa Acepção Da palavra Se quiser Diz coisas sérias De outro modo Sereis Joguetes Dos espíritos Levianos Que se divertirão A vossa Custa E sinto falar As nossas reuniões Mediúnicas São poucas Sérias Há muita gente Brincando De reunião Mediúnica E depois vai ter Que prestar Conta disso Eu me recordo Também De um Caso Chico Uma mãe Chegou cedinho Pegou a ficha Número 1 Ela tinha O filho dela Tinha Cometido suicídio Quase 5 horas Da tarde Chegou uma outra Mãe Que tinha Desencarnado Dois filhos De acidente de carro E quando ela chegou Não tinha mais ficha Na época O Chico já atendia Poucas pessoas Devido a sua debilidade Física orgânica Quando ela chegou Que ela viu Que não tinha mais ficha Ela começou a chorar Ela começou a chorar E se desesperar Ela precisava Dois filhos Haviam morrido A senhorinha Que estava com a ficha Número 1 Ficou pensando Poxa Eu perdi 1 Ela perdeu 2 O meu Cometeu suicídio Os dela Foi um acidente Ela foi Pegou a ficha Dela E deu Para aquela outra Mãe Uma mãe Que ela mais Quer saber Notícia de um filho Ela abriu mão Disso Madrugada Adentro Ela voltou Para o hotel Foi arrumar Suas coisas Para voltar Para a cidade A recepção Do hotel Tocou O telefone Para o quarto Dela O recado Era Chico Pedindo que ela Fosse Ao centro espírita Da prece Ela já ficou Com o coração Imagina Chico me chamou Acho que o coração Vem Meu Deus Arrumou Centro espírita Da prece São vários hotéis Que ficam próximos Ao centro espírita E aí Quando ela chegou lá Para a surpresa dela Era uma mensagem Do filho dela Suicida Agora olha a história Emmanuel estava Na porta Isso o Chico falou E viu a atitude Dela Doando Aqueles Aquela atitude Daquela mãe O sensibilizou Tanto A Emmanuel De ver a mãe Abrindo mão Que ele Pessoalmente Foi até o vale Pegou o filho dela Pediu permissão Com certeza Trouxe o menino Ajudou o menino A psicografar E disse Para Chico dizer Que a partir Daquele momento Ele estaria ajudando O filho Gente Num ato De desprendimento Dessa mãe Esse ato De pensar Num outro Antes de pensar Em si Foi o maior ato De auxílio Para o próprio filho Se ela tivesse Se prendida Ao egoísmo De dizer Eu quero a notícia Ele não teria Nem se comunicado E nem Terido Recebido ajuda Olha que coisa interessante Então quando ele fala Aqui em espírito sério Eu não sou um espírito sério Sou um espírito da terceira ordem Ainda Mas eu vou dar um exemplo Eu que não sou Sou um espírito da terceira ordem Se alguém me chamar Nesse momento Em outro canto Eu posso ir Eu estou em compromisso A mesma coisa São os espíritos Quando nós vamos ler Kardec Quando a gente vai se deparar Em obras póstumas O que o espírito de verdade diz Eu estarei contigo Uma vez Por mês Um quarto de hora Quinze minutos Será que ele é ocupado? Uma vez Por mês Quinze minutos Então os espíritos Não estão A nossa disposição Por isso É que nós temos Que ter muita cautela E muito bom senso Com o horário do início Horário do término Alguma pergunta, gente? Foi bom o estudo? Então Até o próximo estudo E agradecemos a Jesus Por mais essa oportunidade Muito obrigado Bom dia Eu não soubem 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 A CIDADE NO BRASIL